E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Demolidor Pessoal, o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal Hoje estamos iniciando o sexto episódio de Assassin's Creed Rogue Galera, estamos de volta aí a filme forte já na pele Do nosso destemido assassino aí, Jay, né? A qual a gente tá em busca aí, né? Junto com os assassinos, né? De recuperar a caixa e o manuscrito que foram roubados pelos templários, né? E no último episódio, como vocês puderam acompanhar no canal Pra quem não acompanha, eu vou dar aquela pincelada Bem rapidinho, né? A gente se infiltrou, né? Em Albany, né? E pra tentar descobrir mais a localização da caixa, do manuscrito, né? Foi quando que um dos mensageiros ia passar as informações pro James Um dos templários, né? E a gente teve que lidar com ele, né? E assassinar, né? Antes que o mensageiro chegasse, né? No templário, e depois a gente foi e matou também o James O Zeropo, né? Um dos templários, a cabeça-chave do templário, né? Eliminamos ele, né? Enfim E agora a gente tá bem perto aí de conseguir, enfim O manuscrito, né? E a caixa Então, vamos lá Vamos detonar Galera, mas antes eu já peço Deixa aquele gostei Por favor, aí Meu amigão, meu amigona Se inscreva no nosso canal Se você não tá inscrito Tá chegando aí Conheceu nosso canal Seja bem-vindo Se inscreve no nosso canal E ativa aqui pra esquecer o link Por favor, galera Ative o sin E segue junto Com a gente Detonando Let's go Vamos lá Vamos lá, hein, mano É... O negócio é por aqui A gente tá bem perto, hein? Inglês é de Sleepy Hollow Aê, Fiat Lux, vamos lá Estás atrasado O céu está se irritando Não é só esse o problema, não é? Não Mestre Franklin, senhor Meu nome é Shea E esta é minha associada, Hope William Johnson Disse para te entregarmos isso Obrigado Mas infelizmente Terei que atrasar o experimento Atrasar? Por quê? O exército confiscou meus para-raios Que são essenciais Para conduzir a eletricidade necessária Para vivificar a tua caixa O mestre Johnson não gostaria De te deixar esperando Talvez tu possas fazer algo a respeito, então Os soldados passaram o dia Confiscando coisas Talvez eles possam te dizer Para onde levaram meus para-raios Para que os tragas de volta As suas ordens, senhor Começa a tua investigação pelo mercado Ficarei aqui e ajudarei com as preparações Beleza Let's go, então A gente tem que recuperar os itens Encontra os bens confiscados Mal consigo conduzir minha pesquisa Isso aí é bom a gente fazer o ponto de circulização Galera, vamos fazer o ponto de circulização Rapidinho Antes a gente dá uma sequência Vamos lá Aê Nossa, esse jogo é muito bom, hein, mano Putz grila Vamos lá, hein E quantos bens confiscados Tá, um tá ali, né Tá, visão de águia A visão de águia permite que você identifique elementos interessantes Ela destaca animais inimigos, né Vermelho e alvo e objetivo em dourado Aperte L3 para evitar Isso aqui eu já sei Pode matar ele Não olheis agora Mas acho que estão me seguindo Tenho certeza que estás vendo coisas Mas darei uma olhada Caralho, mano Tô por cima Acho que é melhor Caralho Caralho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Esse foi o ultimo. Sim senhor. Ótimo. Coloca justo o resto. Beleza. ... 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 Boa! Me pergunto o que o Mestre Franklin planeja fazer com esses bastões. A tempestade está piorando. Melhor eu voltar logo para o Franklin. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, onde você acha que você está indo? Boa merda! Vamos lá, vamos lá! Caralho, mano! Ela só foi louca, mano! Mas conseguimos, né? Aê! Trey, graças a Deus! Rápido! Assunte-me com as varas! Aquele experimento, né, cara? Do... 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 Benjamin Funk, né? Caralho! Caralho! Olha! É um mapa? Onde fica isso? Portugal! Lisboa apostaria minha vida! Desaparece, Shai! A milícia está vindo! E farão perguntas! E quanto a ti? Eu sou uma caseira devota! Certo! Caralho, mano! Que merda, hein? Missão concluída com sucesso! Não seja detectada! Não nade! Eu fui detectada! Não tem jeito! Mas vamos lá, galera! Vamos dar sequência e fazer mais uma missão! É... Eu tenho que fugir agora? É isso? A próxima missão está onde? Está aqui perto? Ahn... Está aqui, né? A próxima missão, galera, é... A próxima missão, galera, é... Kery... É... Lekson... Lekson... Acho que é que sim que se fala! Olha! Dá para fazer viagem rápida! Vamos fazer viagem rápida? Beleza? Vamos lá! Nossa! A tempestade está brava, hein? Vamos lá! Acho que aqui é... O que? A tempestade precisa mostrar o mais próximo! Nossa! A tempestade está brava, hein? Mano! Comprar... É... Vender... Vender carga... Tabaco... Pedra... Tecido... A gente está para o maio de verão... A gente está para o maio de verão... Espero que seja esperado! Caralho, mano! Olha isso! Olha essa tempestade! Bem, senhoras e senhores! Como você vai? Tá, vamos comprar munição... Balas, dados de sono, bombas de fumaça, o que mais? Dados de concorda, não precisa. Agora a gente tem os dois dados de sono, né? Tá, vamos lá. Agora a gente tá, acho que bom, hein, mano? O que é isso aqui? Tem um negócio aqui, mano. Caralho! Caralho, mano! Nem eu sabia disso, mano! Que legal, mano! Beleza, vamos lá, let's go, galera! Ué, parou de chover agora? Lisboa é quase tão grande quanto Londres ou Paris. Tem certeza de que pode achar esse local? Pude ver com clareza, amor. É um convento, logo ao lado do porto. Eu devo ter visitado as freiras uma ou duas vezes. Considerando o teu conhecimento pessoal do lugar, esta tarefa cai sobre ti. Maria. Caralho! Peças do Éden são relíquias poderosas. Putz, merda! Já viu, né, mano? Tô sentindo um tipo de adeus aí, ó. Mas dá merda, hein, mano? Aê, Lisboa, Portugal. Novembro de 1755. Caraca, mano. Cidade bonita, hein? O banquete de todos os santos. Que vista. Bonita a cidade, hein? E aqui estou eu, procurando por uma relíquia de uma era anterior a Adão e Eva. Que dias estranhos. Benedictus est, Domine, Deus Universi, quia de tua largitate acepimus vinum. Quo tibi oferimus fructum vitis et operis manum hominum. Ex cuo nobis fiet potus espirituali. Caraca, a gente vai ter que subir nisso daí, mano. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos dar sequência aí. Provavelmente. É, tem que subir nisso aqui, mano. Agora é lembrar onde é que começa. Rapaz, eu acho que é aqui, hein? Só pode ser aqui, né? Porque... Nossa, o negócio é mal feito aí, mano. Uau. Mas já foi. O negócio aqui é ter paciência. O outro está ali. Beleza, mais um. Você cair, já sabe, né? Tem que voltar tudo. É, deixa eu ver onde é que está o outro. Nossa. Ah, tá. Caralho, mano. Isso aqui é muito louco, mano. Olha o outro aqui, mano. Boa. Isso aqui, ó. Isso tem desde a época do primeiro Assassin's Creed, né, cara? Agora... É, acho que é assim, mano. Agora tem que pular pro outro lado, mas... Eu não lembro o outro lado, mano. Eu não lembro o que... Ah, tá, 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 tá. Aqui. Isso aí é louco, mano? É o último aqui, mano. Aí. Agora é só cair, mano. Cair não, né? É descer, né? Isso aí é louco. Olha isso, mano. Que pariu, mano? O povo tá mesmo aqui na igreja? Deixa eu ver. Nossa, mano. Os caras tão orando lá e o cara fazendo isso. Deve ser aqui o local dos precursores. Espero que seja, mano. Mas o que temos aqui? Caralho, mano. Uma armadilha. Xiu, mano. Tem medo de uma armadilha. Olha, mano. Precisa avisar que é pra seguir em frente. Eu já sei. Não, não. 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 Caralho, está a gente inteira caindo. Vamos lá, rendemos essa parte, mano Que barulho Caralho Caralho Vai, 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 vai Que barulho Que merda Caralho Tem que pegar a corda Mas não deu, mano Vamos lá, vamos lá, coisa de Lisboa Boa Caralho 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 São um terremoto, mano Caralho Caralho Se não eu acho que isso aí foi uma armadilha, hein Por que Deus faria isso com eles? Deus não tem nada a ver com isso. Então, qual cidade queres que ataque agora? O que aconteceu no Haiti? Aconteceu em Portugal. Um grande terremoto. Milhares de mortos graças ao teu maldito manuscrito. Não pode ser. Chai, uma pessoa não pode começar um terremoto. Uma pessoa mexendo com essas máquinas precursoras poderia. Viste a caixa, Ro? O templo estava quase explodindo com aquele tipo de energia. Tu fizeste-me chacinar inocentes. Como ousas? Tu defendes? Aquiles bem viu até lá como Macandão enviou seu homem ao Haiti. O que está acontecendo? Pare! A operação foi delicada. Talvez tu... Estás mudando a própria terra. Quem és tu para decidir qual cidade cairá em seguida? Leva já ele daqui. Caralho, mano. Caralho! Você é louco, mano. Leão é um tolo se acha que eu deixarei isso assim. Aqueles não é de confiança. Eles jamais devem encontrar outro templo dos precursores. Não me importa se ele é o mentor ou se a família dele está morta. Não existe desculpa para tamanha loucura. Aí já sabe, né? Agora a coisa começa a virar de lado. Então, galera, isso aí eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta já detonando. Mais um episódio, o sétimo episódio. O de Assassin's Creed Rogue. Valeu, muito obrigado por estar seguindo a gente. Está assistindo o canal. Até daqui a pouco. Um abraço forte também, então. Tchau! Tchau!